. 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 Não, deixa o homem rapaz. Se o homem se sente feliz, não é não? Êêêê! O que vai ter que virar? Olha lá. Olha aí, ó. Olha o lição. Olha o lição topado. Olha aí. Sem parede não, menino. Olha lá, ó. Agora ele pega só uma queda. Ele dá, não dá para o mar. Olha aí, o lição topado aí, de novo. Ó, só nas manhas. Tem parede para o lição não. Eu vi aí. Não tem parede para tu mesmo não, lição. É. E bota a mala nisso. Tá passando aí, né? Tá passando aí, né? Tchau.